Música Vai por aqui que eu vou por ali Vamos recolher nas contribuições, fechado? Uarra Uarra Então é isso, ó, disposição, disposição, ritmo, disposição e tranquilidade, é isso Miro, vem cá Essa Betta aí, onde é que vocês arrumaram ela, cara? Amiga minha, academia Solta, Betta, solta, isso, isso E aí, o Xande te falou alguma coisa que deve voltar comigo? Vamos concentrar, Betta, vamos concentrar Ih, o Xande te conhece? Nunca nem viu Porque o Miro falou que ele tá sozinho, não tá namorando ninguém Esquece Xande, Betta, você vai lutar agora, vamos Não sei não, Miro Bora, vem, vem Isso, solta Relaxa, vai Relaxa, relaxa Disponção, concentra na luta, concentra na luta Tá, concentra Contribuição, contribuição para a luta do Xande, vai Por favor, obrigado A dona Marilda, contribuição aí Vamos lá, luta do Xande Contribuiçãozinha Isso Olha que ele é campeão Ah, muito obrigada Isso aí, Paulão Contribuiçãozinha aí, obrigado E muito boa noite, senhoras e senhores Estaremos início ao programa desta noite Com a luta feminina mais esperada do ano Para não dizer que eu não colaborei E do meu lado direito, ela Boelhinho de Madureira Coelhinha de Madureira E fecham Do meu lado esquerdo Temos a oncinha de São Cristóvão, Carla! Não deixe ela te intimidar, deixe ela segurar tudo. Olha a perna dela, Carla! Olha a perna dela, Carla! Fala isso, vai! Olha a perna dela! Vai, vai, vai! Vai, vai! 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 Lucas, o Tapinho está te esperando no escritório. Tá bom. Tavinho. Oi, Lucas, tudo bem? Como é que vai? Bem. E aí? Eu já estou com as informações que você pediu. Sobre o Arden. Ele vem com a esposa e com a filha. O nome da esposa é Jade.